Tirar aqui Ei papai, bora Lasca filho de a mãe, vamos embora negão Vai papai Ô menininho de vovó, vai Ô menininho Você tá dizendo o que? Você tá dizendo o que? Eu sou riquete Mas siga agora e depois esquece E tu não me merece Mais um jogo, meu Tô repetindo a situação E descolhendo na parra meu paletão Eu tô chegando, prepara seu coração, eu quero ouvir Para que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra torrar Você vai beber, vai chamar, vai ligar Você vai beber, me chama, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra torrar Você vai beber, vai chamar, vai ligar Você vai beber, me chama, vai Chegou a vez de uma trata Ô menininho de vovó, vai Ô menininho, bora bolicha É show, papai Bora, simbora, ligão Ó, alegre, eu simbora, mano Tá dançando o que? Você tá achando que eu sou riquete Mas e agora e depois? Mas e agora e depois? Esquece Que tu não me merece Mas o jogo virou Tô repetindo a situação Eu escolhendo a palma, meu paletão Eu tô chegando, eu quero ouvir vocês Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra torrar Você vai beber, vai chamar, vai ligar Você vai beber, me chama, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra torrar Você vai beber, vou chamar, eu quero ouvir Você vai beber, me chama, vai Chegou a ver que eu vou tratar Ô, gordinho Você vai beber Toma, vai Toma, toma, vai Ai, ai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra torrar Você vai beber, vai chamar, vai ligar Você vai beber, eu gostei desse sorriso Ô gostosão Oi, filhinho de papai Saca, meu pai Deixa o tempo, meu pai Vamos embora, papaizinho É, eu agradeço, viu Saca, papai Obrigado, senhor Obrigado, pessoal Agradeço mesmo, viu